O nosso amor galejou, apanhou, apanhou e cansou Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sim, bem, tímido Bora, boca, bagalhar Mas eu já superei você O nosso amor galejou, apanhou, apanhou e cansou Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Levanta o copo e diz, Salvador Me foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se me deu aula de como aprender a te esquecer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais O homem O homem e a mulher que beijou na boca, meus parabéns A mulher que não beijou na boca aí Me procura depois do chão O homem e a mulher que se esquecer 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 O homem e a mulher que se esquecer